E aí galera, chique show, aqui é o Matuto da cidade Chegamos na chácara do parceiro aqui, ó Já teve que fazer um serviço de emergência Esse tanque que ele fez aqui, ó O tanque já tinha transbordado, ó Por pouco ele não perde todo o serviço Foi cortado, abaixado ali o nível do cano, né? Olha lá Agora vai estourar o laguinho do vizinho, ó Tá uns 10 minutos tendo água aqui O botão de ouro que eu plantei aqui, ó Pegou três pés Isso aqui é bom pra essa uva Essa uva come ele e leva pro ninho aí E no ninho ele mata essa uva A água tá aqui, ó Já tá começando a chupar ali já Tá começando a descer o nível já A bateria do celular piuou já As bananeiras dele tão bonitas Só que o mato também tá quitado O doido já entrou dentro da água Se molhou todo Tá frio hoje, como eu falei pra vocês, né? Muita água Esse tanque aqui tava na terra, né? Porque tinha um tanquinho pequeno, daí ele fez Ele fez a terraplanagem e fez esse tanque aqui Tava na terra Com essa chuvada que deu A entrada de água é lá, ó Não tinha essa entrada de água também Ele colocou porque tava seco Tudo a água que baixou A linda tá, ó Tá na beirada ainda Tanta água que já baixou Olha, garanto pra vocês Se não fosse esse capim aqui Se não fosse esse capim aqui, ó Tinha ido tudo embora O problema é que aqui o nível ficou baixo O nível tem que ter ficado daquela altura, ó O nível aqui ficou muito baixo Tem que ter ficado daquela altura ali, ó Olha como tá mais baixo lá do que aqui Tem que ter ficado dessa altura aqui É, tá chegando no nível, gente Não vai dar pra filmar Que o estilo lá já tá no pau Mas não é pra filmar que o estilo lá já tá no palco Mas não é pra filmar que o estilo lá já tá no pau Tchau.